Bom dia, boa tarde, boa noite meus companheiros do Youtube Eu sou o Antônio Ferreira do canal Homo da Roça Nesse vídeo hoje vamos mostrar a cavalgada do Edson Bagalhões Percorrendo algumas ruas aqui da nossa cidade de Santana do Ipanema em Alagoas Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Nós teremos um compromisso, compromisso fiel para com o trabalhador e a trabalhadora da agricultura familiar O homem e a mulher do campo serão prestigiados, serão vistos, serão honrados com o nosso trabalho Com investimentos direcionados à agricultura Com aração de terras, distribuição de sementes e todo o trabalho de manutenção nas estradas vizinais Nós temos aqui alguns tratores Tratores estes que foram conseguidos por Edson Bagalhões que trouxe para as associações rurais Este é um exemplo de que não prometemos Edson Magalhães fez, Edson Magalhães faz e Edson Magalhães junto com Marco Davi fará muito mais Quero dizer, aqueles que aqui estão, que são marchantes, as fatérias que também nos acompanham no dia de hoje Nós temos o apoio na Câmara dos deputados federais Do deputado presidente da Câmara, Arthur Lira Do delegado e deputado federal, Fábio Costa São deputados que nos ajudarão a administrar Santana e Ipanema Colocando recursos para que nós possamos trazer o desenvolvimento que essa cidade precisa Nós, juntos com estes deputados, com o senador Rodrigo Cunha Vamos garantir o recurso para a construção do matadouro público regional Nós vamos ouvir a todos vocês, agropecuaristas, agricultores, onde deverá ser o local Que iremos construir o curral de gado que tanto Santana e Ipanema precisam Nós iremos sim investir mais ainda com a participação das emendas Que serão apresentadas no governo de Edson Magalhães e Marco Davi Pelo deputado federal Fábio Costa Pelo deputado federal Arthur Lira Pelo senador Rodrigo Cunha Para que nós possamos trazer mais Tratores, carroção, basculhante, gado e aradora Enciladeira, roçadeira e paz para estes tratores Para que assim ampliemos muito mais A condição do trabalhador rural ter a certeza Que no período do inverno vai ter o trator para a ração de terra E para as suas filagens Este é o compromisso de Edson Magalhães Porque nós não prometemos E aqui eu peço a vocês Um momento de reflexão Para que Santana não tem este intuito Santana e Ipanema não tem este costume Não vota em forasteiro Santana não vota naqueles que nunca e nem nada fizeram por Santana e Ipanema E eu quero dizer O candidato da Chopin Que este governo impõe Para Santana e Ipanema Eu pergunto Vocês sabem onde ele mora? Vocês sabem onde ele estudou? Vocês sabem o que ele fez por Santana e Ipanema? Vocês sabem quem são os amigos de infância dele? Eu vou dar respostas que todo mundo já sabe Ninguém conhece Ninguém conhece Ninguém sabe quem é Ninguém sabe de onde veio Este candidato da Chopin Que não é desta terra É diferente da história de Edson Magalhães Que nasceu em Santana e Ipanema Nasceu no bairro da Camuxinga Pelas mãos de Maria Parteira Filha de um homem aqui de Santana Conhecido por todos Canário Que tem sua mãe Conhecida também por todos Boneca Edson Magalhães Que estudou na escola pública estadual Grupo escolar Mino Barros Ali no bairro do Maracanã E depois no colégio estadual Professor Deraldo Campos Também ali no bairro da Camuxinga Edson Magalhães Que foi a Maceió Se formou Retornou a esta cidade Já como advogado E que até hoje Vive nesta cidade Trabalhando Dando assistência jurídica Ao povo que não pode constituir Um advogado Para defender os seus direitos E Edson Magalhães continua Até hoje Nunca saiu Edson Magalhães Que manteve Uma casa de apoio Para receber a população De Santana do Ipanema Quando necessitava De atendimento De acompanhamento Dos hospitais de Maceió Edson Magalhães Que já fez a maior extensão De rede de água Potável Para a população De Santana do Ipanema Edson Magalhães Que já construiu Dos recursos próprios Cinquenta e seis casas E distribuiu Com pessoas Que não tinham A menor condição De moradia E nem a condição De construir Edson Magalhães Que continua Trabalhando pela cidade Edson Magalhães Que constantemente Está na Rádio Milênio Sempre trazendo a verdade E acima de tudo Nós vamos Senhores repetistas Os homens do improviso Eu quero dizer Que nós Nunca mais Ouviremos A partir de janeiro Ninguém na Rádio Milênio Ninguém na Rádio Cidade FM Falando Que um membro Da sua família Morreu No hospital Regional Doutor Trotofo Rodrigues de Melo Pela falta De atendimento Pois a partir de janeiro Quem irá Administrar esse hospital Será A Santa Casa De Misericórdia De Maceió Edson Magalhães Junto com Marco Davi Acabará Com a máfia Que existe Dentro daquele hospital E eu quero dizer O seguinte Quem aqui Nunca Cometeu um erro Na vida Edson Magalhães É um homem Que já cometeu Vários erros É um homem Que está cometido De cometer Outros erros Mas aqui Eu garanto Nunca um erro Cometido Por Edson Magalhães Atingiu Ou prejudicou Quem quer que seja Desta cidade Nunca um erro Cometido por mim Prejudicou A população De Santa Ana de Ipanema Apenas Os erros Cometidos Por Edson Magalhães Unicamente Atingiu A sua própria Pessoa Prejudicou A mim mesmo E nunca A alguém Então Edson Magalhães Não tem medo De assumir as coisas Edson Magalhães Diz quem é o pai Eles levantam Várias Inverdades Contra Edson Eles levantam Várias mentiras Contra Edson Mas nunca Nunca Levantarão Que Edson Magalhães É ladrão Nunca Se levantarão Para dizer Que Edson Magalhães É corrupto Nunca Se levantarão Para dizer Que eu participei De desvio De dinheiro público Nunca Nunca Poderão dizer Que o pai De Edson Magalhães Foi preso Por desvio De dinheiro público Diferente Do meu Adversário Que não Apresenta O nome Do seu Genitor Porque está Envolvido Na operação Rodoleiro Do desvio Do dinheiro Do tribunal De contas Do estado De Alagoas Nunca Se levantarão Para dizer Que o avô De Edson Foi indiciado Pela polícia Federal Pelo desvio Do dinheiro Na operação Rodoleiro Luiz Adolfo Magalhães É o meu avô Falecido Mas nunca Foi processado Ou representado Pela polícia Federal Edson Magalhães É de Santana Edson Magalhães Vive em Santana Edson Magalhães Trabalha em Santana Edson Magalhães Produz em Santana E continuarei Produzindo E quero aqui Agradecer Aos repentistas Os homens Do improviso Pelas palavras E repente Estão belos E lindos Quero dizer É uma cultura Que jamais Deverá Ser esquecida Pelo contrário Em nosso governo Marcos Davi Você Que adora O homem do campo É uma cultura Que nós abriremos Dentro da prefeitura A condição De investimento De apoio E de incentivo E a todos E a todos os cavaleiros Agradeço A vinda De todos Saírem No dia de hoje Dos seus lares De perto De suas famílias Para acompanhar E eu peço o seguinte Dia 10 de outubro Não tenham medo De decidir Apenas você Naquela urna Estará apenas você E Deus Lhe iluminando A votar no 11 Ninguém saberá Quem votou Em quem votou Ou quem não votou Apenas você E Deus Que é aquele momento Ele veio Só ele E Deus Só você E Deus É que saberá Ser iluminado Por aquele Nosso maior criador A votar no 11 Para trazermos A dignidade Que o povo Precisa em Santana do Ipanema E pela primeira vez O filho De um engraxate De sapato O filho Do primeiro engraxate Que Santana do Ipanema teve Um semi-analfabeto Que era canário O meu pai Que virou taxista Transportador alternativo Depois caminhoneiro Montou uma padaria Morreu Com dignidade Sem ser representado Por nenhuma autoridade judicial Por roubo De dinheiro público Eu peço E agradeço Para que no dia 6 Vocês possam me dar Esta oportunidade Sei que sou um pecador Mas um pecador Que busca corrigir Os meus erros Porém Como prefeito Vou me dedicar Vou dar tudo de mim Para fazer o melhor Que for possível Para Santana do Ipanema E no dia 6 É 11 É Exo Magalhães É 11 É Marcos Davi Prefeito Muito obrigado E devolvo ao repetista Meu amigo É dos Amigos É dos Magalhões Na Parada Esse homem é top show Tá firme na caminhada É para vocês Mais uma leitura Aqui em Santana do Ipanema Cada palavra Vem aqui para o canal Da roça Seu nome Oi Seu nome Rodelinho 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 É que é o Rodelinho Fala aí Fala aí sua opinião O que é que você quer falar A respeito Da nossa crença do Ipanema E fique à vontade A minha opinião É que nós queremos mudança Porque aqui em Santana A gente estamos vivendo No matador No hospital A gente chega doente E sai morto de lá E com esses Magalhões A gente estamos vendo Que a mudança é diferente Porque ele não é prefeito Ele não é nada E está fazendo a diferença Como se fosse um prefeito Ele não é prefeito Por isso eles chamam Do lado dos Magalhões E pedindo a vocês Vote consciente Não venda seu voto Vote em esses Magalhões Para a coisa melhor Aqui em Santana Porque senão nós vamos morrer Porque se for por esses Esses Povos que estão aí Eles vão levar A gente Ao hospital Do hospital Para a morte Porque a gente chega No hospital E nem atender Atende Porque tudo está Quebrado no hospital Aí a gente volta Com a mão abandando Se não tiver uma farmácia Para a gente ir para a farmácia A gente morre Eu mesmo quando sinto qualquer coisa Eu não vou mais para o hospital Porque senão que quando chegar lá Tinha uma jogada lá Que nem uma cachorra Aí a gente Vai para as farmácias Para não estar no hospital E é isso que eu quero agradecer a vocês Vote com o Oriente Vamos votar em esses Magalhões Porque vai fazer a diferença Aqui em Santana Vem para Nenco É isso Beleza Obrigado Então meus perigos Vamos ver o meu primeiro aqui O que a gente ia dizer A respeito dessa nossa Querida Santana do Panema Fica à vontade O pessoal pergunta Por que você vai votar no Onze Rapaz, eu votando no Onze A gente está votando na saúde Santana do Panema Do povo de Santana Então é isso Que nós somos Santana do Panema É a prioridade Para saúde E emprego E geração Eu vou votando por a minha consciência Eu quero ver a mudança Em Santana do Panema Eu vou votando Com o maior prazer De ver a mudança Em Santana do Panema E para fazer a diferença Em Santana do Panema A população de Santana do Panema E o município Tem que votar no Onze Para nós ver a mudança Em Santana do Panema A única solução é essa Estamos com o poder na mão O poder está na mão Olha a nossa ponta do Pedro Não é eles que estão com o poder Quem está com o poder é nós É hora de nós fazer a mudança A melhorar para o povo de Santana do Panema Principalmente na saúde Que se chama lá no hospital Remédio Você está de acordo Você vai atrás de remédio É isso que nós queremos Para a nossa base Que é viver praticamente o símbolo De remédio Para o povo de Santana do Panema E outra mais A solução agora É o Onze O povo de Santana Vamos acordar É o Onze Sem ser o Onze Não tem outra solução Nunca mais Proposta diga Não adianta Proposta diga Não adianta Nós sempre vejo A proposta é nossa Então as propostas Que acontecer agora Não é a mesma Que nós estamos vendo Não muda nada A mudança é Onze É Onze na cabeça Obrigado E aí é o desabafo Dos companheiros aqui Em Santana do Panema Muita gente está aqui Aguardando a calvogada Do Oeste E daqui a pouco A gente sai com o destino Na Praça Do Oeste Isaac de Miranda É Na época É uma coisa Da cidade de Santana E chegamos até lá Praça Daqui a pouquinho A gente Dá a sair daqui Beleza? Estamos saindo agora Aqui do Colorado Com destino A Praça De Santana do Ipanema A Praça Doutor Adels Isaac de Miranda Está aqui o trator passando Olha Olha aí Pessoal tudo animado Vem ali outro trator O carro O carro de sonho E as vaqueiramas E vamos mostrar tudo Em primeira mão Porque Cavalgada não se nega Ei Dão vindo Tem um pessoal Também Ajudando aqui No trânsito Estamos aguardando Os cavaleiros Chegarem Um pouco mais perto Pra poder ir Gravar Sabe Vocês entendem Muito bem Olha aí O carro de sonho Tem um pessoal Em cima Tem cruador Tem cruador Vai o pessoal E aqui está Os cavaleiros O padre Rezando Ensina As coisas Da salvação O vaqueiro Ensina O gado Se acostumar Com a ração É um agradando A Cristo Outra agradando Ao padrão E vamos ouvir Nessa bela toada O padre Amarra o cordão Na hora De celebrar O vaqueiro Amarra o gado Com a corda De laçar É um em cima Da sala Contra um Dos pés Do altar Pra padre Tem que estudar Vaqueiro Nasce Formado Uns Representais Campinas E o outro Livro Sagrado É um Dando O Trampão E o outro Remédio Algar Vamos ouvir Até amanhã O padre Faz Batizado Vaqueiro Bota Apelido Um É querido Do povo Outro Do gato É querido Um Bebe Viu Da igreja E o outro Leite De mugir O vaqueiro É destimido O padre Não perde A fama Uma Doutrina As crianças E o outro A bezerra É um Concheiro De essência Outro Concheiro De rama Ou faz Oração Na cama Outra Boia Dos Corrais Exame Nas Escrituras E o outro Matagás Pra quem Faz Um Bom Estudo Depois Que Faz É 11.6 Eleia O vereador Eu falo Em Clébio Medeiros É Homem Batalhador Em Santana Do Ipanema Conheceu Valor Exo Magalhães Exou Digo No Veste Me Ajeito Ele Que É Canidato E o Meu Repento É Bem Feito Vou Fazendo A Propaganda Graças a Deus Só Não Tá Tão Quente O Nosso Prefeito O Boi Oi Tem Almoço Aqui Por Isso Que A Direito Fábio Costa Na Parada Beleza 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 Fábio Costa Nosso amigo E Tá Junto Na Caminhada Deputado Federal Nessa Grande Cavalgada Amazônia Cavaleiro Fábio Costa É Vaqueiro Um Parceiro E Camarada É É Só Eu Pode Esse Peço Aqui Grande Vé De Gado Homem Do Boa Chega Cedo Ah Aqui Tá O Advogado Paulo Costa Paulo Costa Paulo Só Lembrei Paulo Agora Do resto Vai Tá Aqui Compadecendo É O Delegado Aqui O Diferencial Fazendo Todo A Proteção Aqui Deputado E Delegado Fábio Costa Bota O Preveco Aí Vaqueiro Vai Fazer Um Mastigado Que Esses Zon Mas Tem Muito Cavalo Por Aqui Coisa Boa Mesmo Aqui Tamo No Asfalto Tem Que Tomar Aquele Cuidado Maior Pros Bichinhos Eita Vida De Gado Tanta Pancada Segura Com Vai Ganhar A Prefeitura De Santana De Panema No Verso A Gente Mistura O Vice Prefeita Graça Que É O Marco Dali É Um Cabo Inteligente Nós Têm Que Saudar Daqui É Um Cabo A Gente Boa Do Verso Tem Que Sair Essa Dupla De Vaqueiro Que Estão Marcando Aqui Agora Fábio Costa Deputado Um Deputado Presente Que Aqui Presente Tá Um Amigo Fábio Costa Que É De Engenhar Um Delegado Optimista Quem Tá Dizendo É Prea Quem Tá Dizendo É Prea Manda Um Abraço Pro Povo Que Aqui Presente Clébio Medeiro Clébio Medeiro Em Zem Pra Convidou E Repetir Dos Toadeiros Acab Clébio Medeiro Red Amigo Fica Calhão Mulher Espetacular Com fé De Deus E o povo A senhora Chega lá Pois vai vencer A batalha Deus ajuda Quem trabalha Nós Mas olha aí, todo mundo aproveitando ali o carro de som Eu acho que são alguns apoiadores Aqui um trator Aqui o segundo trator E aqui o terceiro trator Estamos aqui na Avenida Geraldo Bulhões, sentido Olho da Água das Flores Pelo menos o conforto está ali, que é a Avenida Geraldo Bulhões E está vindo aqui Está aqui a Cavalgada chegando já para Santana Olha aí os trator Só os bichão O pessoal tudo animado Caminhada da Vitória Está vindo ali a Cavalgada Parece que tem muito cavalo Não tenho certeza Mas ali está uma bagunça Que só Deus Mas ali é normal Gravar e estar perto de cavalo É coisa ruim Rapaz Você seguindo a Cavalgada de longe Beleza Agora você ali no meio Rapaz É sorte de ser pisado Está aqui o pareidão de som Com os voadores E também vai me ouvir Devo a vim chamou do gado Vai um abraço apertado Também para Marcos Davi Édison Magalhães Marcos Davi E o moço ali que eu não me lembro o nome mais Porque eu sou meio esquecida O amigo Marcos Davi Subindo de grau em grau E o poeta repentista Mostrando potencial Eu vou falar na potência Sacando essa presença E lembrei do policial Aqui na festa legal Eu vejo o Cleve Medeus Cultura o vereador E a ele eu tenho respeito Ao lado eu vi seu pai Hoje a cultura o que faz Ele já foi com o maqueiro Eu gostei do seu roqueiro Esse verbo de cantar Marcinho, muito obrigado Sua mão eu vou pegar A sua mente é completa Esse caboclo é poeta Quem está dizendo Sei que Fábio Costa Está mudado e sem animal Ele quer um deputado Que ele trabalha no grau Saiba eu digo aqui pro povo E falo no nome de novo Deputado O 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 carinhoso tá presente É o meu vereador, é Zé Ferreira No repente, que eu voltei pra Santana Elogio esses bacana que representa a gente E vou E mesmo Santana do Quinto, eu tenho que lhe explicar Conto pra Marco Davi, que é de encher e meia Falou de condições, e o Edson, olha aí que ele tá O Marcos Ferreira traga, que também é candidato Eu vou fazendo improviso, que é bom pra mais do contrato Botou o nome no jogo pra 2024 Em 2024, ei Em 2024, eu falo todos os tempos Hoje aqui nessa cidade E aí tu não é de brincadeira não Você é do que eu lhe digo, de você aperta a mão O outro pega, Edson Magalhães e colega Dizendo da polícia E aí tu não é de brincadeira não Mas, olha Edson Magalhães e colega Então eu quero homenagear Edson vai ser o prefeito E por nós vai lutar Aqui quero falar também Dê um prazer O vaqueiro Olha pra cá Olha pra cá O cidadão de Itapéu Confite une montado Ouvindo o pré-vaqueiro Fazendo um verso de gado Cantando doado em tema Em Santana do Ipanema Dê um muito obrigado E aí De longe eu vi a montado O grande irmão É o veideiro Rapaz, não é meu mesmo É vereador E aqui os meus refrão Rapaz, não é meu mesmo O vaqueiro O o o o o o o o o Ali naquela entradinha Pra olho d'água Fica a vontade do Clep Você vai ligar Os bem compridos Você me deixa traído Estou gamado em você Não sou casado, sei que você é solteira Morena linda e vazeira, você me faz eu sofrer Mas quando você passa na frente da minha casa Meu coração fica em pausa, eu paro pra te olhar Você diz hoje, sai-te usando e sorrindo Esse seu sorriso lindo, veja-me apaixonar Seus pais não querem ver a gente se encontrando Nós dois somos arriscando E no amor escondido É proibido, mas é assim que é gostoso Esse seu jeitinho teimoso me deixa mais atraído Eu só queria que tudo que eu fosse fazer Fosse junto com você Olha lá o espaço na ponta Olha aí o pessoal da apoio Dá pra ter mais ou menos uma noção Se vou pra mar, lá eu começo a beber Quanto lembro de você Bebo da cerveja fria Amanhece o dia que ali o tempo passou Quem sente paixão de amor Tomando cana leve Amanhece o dia Ali o tempo Tomando cana leve O que é que você canta? O que é que você canta? Qual são as melhores sementes? Aquela que a gente planta Quem nasceu na terra santa? Jesus do céu adorado Quem é que não tem pecado? Para um pouquinho Sempre junto com fé em Deus Porque eu gosto de homem de bem como você E assim como você gosta de homem de bem Como eu, como meu pai, como Marco Davi Como esse povo que está nos acompanhando Muito, muito obrigado de coração Antes de política a gente é amigo Então que Deus te abençoe E te acompanhe sempre Que Deus fique aqui com a gente também Cuidando da gente Véi, vai com Deus E muito obrigado Tamo junto Vai ter que se deslocar pra outra cidade Mas Esteve junto aqui Isso é coisa boa Bora deputado Dá uma palavrinha aí irmão Com você é diferente dos iguais Valeu Clepinho Tô muito feliz Mais uma vez estar aqui em Santana É uma terra que eu amo Que eu tenho toda relação Com o trabalho que a gente desempreou aqui O respeito junto à população Cidadãos de bem E esse respeito Essa possibilidade O trabalho que foi feito Foi reconhecido né Clepinho Na Mas ele já está aqui Me cantando a tempo A deputada do federal Com a votação Enfim absurda aqui Uma votação espontânea Votações criminosas Assaltantes de banco Nós combatemos aqui Com muita firmeza Eu tô muito feliz de estar aqui Infelizmente tenho que ir pra outra missão Mas Fica aqui Meu desejo de sucesso Como você disse É uma relação de amizade Que nós temos De consideração Você é um homem de bem Por isso que a gente tá junto Desejo muito sucesso Tenho certeza que a São Santana vai também reconhecer isso E vai eleger Vereador aqui Por Santana de Ipanema Com o número 11110 Do dia 6 de outubro E também Nosso prefeito Edson Magalhães Com o número 11 Também O Edson é um amigo De longas datas Um amigo Que sempre me apoiou aqui Quando eu fui delegado regional Aqui em Santana de Ipanema O Edson sempre foi Alguém que nos ajudou Nos apoiou Então só tenho gratidão Edson Tenho certeza Que todo Todo apoio Toda a gratidão Toda a admiração Que a população de Santana Tem por você Vai se converter agora Em uma grande votação E vai te conduzir A vitória Para você Nos representar